Tudo começou sem um sentido, uma simples amizade colorida, mas com o tempo as coisas foram se encaixando. Quando me dei por conta, eu não conseguia ficar sem ouvir sua voz, sem estar ao seu lado, até que resolvi pedir ela em namoro. Depois de 5 anos de namoro, Deus mostrou para a gente que já estava na hora de morar junto. Sem mesmo se casar, a partir desse momento, resolvi morar junto. Nesse tempo, ficamos 5 anos morando junto, até que dia 13 de 5 de 2023, resolvemos dizer o sim definitivo. Eu não poderia deixar de compartilhar esse momento tão maravilhoso com meus amigos e familiares que fizeram parte da nossa história. Música 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 Eu, Valdirei, te recebo Maiara, por minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música Por meu esposa, por meu esposa, e te prometo ser fiel, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Música Quando eu lhe pedi pra Deus, eu não sabia que Ele me surpreenderia, escolhendo o mais lindo sorriso pra alegrar minha vida. Música Onde encontrarei palavras pra expressar tão grande amor, e eu me sinto tão amada, pois Deus me deu você. Música Eu sei que não é passageiro, meu amor, o levarei aonde for. Música Quero ver o sol nascer de novo aqui, pra despertar Tudo aquilo que senti, guardei por nós, nesse lugar Música Você é um pedaço em mim, eu quero viver em teus braços pra sempre, pra sempre. Música Lembra aquele tempo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Música Lembra aquele beijo amor, quando a gente se encontrou Foi assim que começou, minha felicidade Música Música